Quando tudo indicava a Escócia como um novo destino de mexer, o defesa central moçambicano foi anunciado como um reforço do Bordeus para as próximas quatro temporadas. O anúncio foi feito pelo grupo francês através da rede social Twitter. O internacional moçambicano de 30 anos esteve várias épocas em Portugal para representar o Sporting, a Olhanense Nacional e do Desportivo de Maputo em 2009. Em 2014, Mexer transferiu-se do Nacional da Madeira para o Rennes, clube pelo qual conquistou esta temporada uma taça de prensa. Bordeus, treinado pelo português Paulo Sousa, é atualmente o 14º classificado na Liga Francesa quando faltam por disputar duas jornadas para o fim do campeonato francês. Legenda Adriana Zanotto